Irmão Irmão, tudo que o Senhor te prometeu Tome posse já é teu Ninguém pode te tomar Ninguém vai te tomar A vitória já chegou em sua vida A benção é garantida O milagre Deus fará Ele vai mandar embora O que é velho Irmão, hoje o caso é sério Tudo novo vai chegar O diabo vai ficar envergonhado Pois sabe que é derrotado Pelas mãos de Jeová Deus vai fazer o teu celeiro se encher Tua dispensa com fartura vai preencher Irmão, sobre a tua casa não pode haver maldição O teu Deus vai repreender Tua família está nas mãos de Jeová E o inimigo jamais poderá tocar Acabou teu sofrimento Deus ouviu o teu lamento E hoje a benção vai chegar Tome posse da vitória e seja abençoado Deus mandou e o milagre já foi decretado Ninguém toma a tua benção Chegou pra você Levante as mãos e glorifique Deus está contigo Pense agora na cabeça do inimigo Deus derrama a unção sobre você Tome posse da vitória e seja abençoado Deus mandou e o milagre já foi decretado Ninguém toma a tua benção Chegou pra você Levante as mãos e glorifique Deus está contigo Pense agora na cabeça do inimigo Seja cheio de unção e de poder Deus vai fazer Teus celeiros se encher Tua dispensa com fartura vai preencher Irmão, sobre a tua casa Não pode haver maldição O teu Deus vai repreender Tua família está nas mãos de Jeová E o inimigo jamais poderá tocar Acabou teu sofrimento Deus ouviu o teu lamento E hoje a benção vai chegar Tome posse da vitória e seja abençoado Deus mandou e o milagre já foi decretado Ninguém toma a tua benção Chegou pra você Levante as mãos e glorifique Deus está contigo Pense agora na cabeça do inimigo Deus derrama a unção sobre você Tome posse da vitória e seja abençoado Deus mandou e o milagre já foi decretado Deus mandou e o milagre já foi decretado Ninguém toma a tua benção Chegou pra você Levante as mãos e glorifique Deus está contigo Pense agora na cabeça do inimigo Seja cheio de um são e de poder Seja cheio de um são e de poder Seja cheio de um são e de poder